Para você que está se ligando agora no podcast No Jogo, a gente pede para você clicar no sininho, seguir o nosso canal no YouTube, compartilhar para os amigos, também estamos no Facebook. E agora o assunto é Grenal. Tem Grenal domingo, é final do Campeonato Estadual. Grêmio e Internacional começam a duelar. Começar com a seguinte pimenta para você, Luciano Coimbra, que é o seguinte. Tiago Nunes, recém-chegado no comando técnico do Grêmio, 100% de aproveitamento. Está tudo uma maravilha. E se perder o Grenal domingo, como é que fica? Se perder o Grenal domingo, já começa a ser questionado. A rivalidade Grenal aqui no Rio Grande do Sul é extremamente ingrata, vamos dizer assim, para quem trabalha tanto em Grêmio quanto em Internacional. E ela pode te botar no céu num dia e no inferno no outro, assim, em questão de segundos. Tiago Nunes, 100% de aproveitamento. Se perder para o time do Internacional, no comando do Miguel Ángel Ramírez, que vem oscilando, consegue fazer partidas excepcionais, de goleadas dentro do Beira-Rio, mas que a gente vê que perde, por exemplo, para o Deportivo Tátira lá na Venezuela, não tem uma regularidade, já vão olhar e já vão dizer assim, está aí, o que adiantou ser 100% na Sul-Americana, se já está me perdendo o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, porque a gente tem que ganhar o Campeonato Gaúcho, porque não sei o que, porque pá pá pá. Campeonato Estadual vale para quem não ganha, aí ele vale. Agora, para quem ganha, não fez mais do que a sua obrigação. É mais ou menos assim que funciona aqui no Rio Grande do Sul. Então, perder um Grenal, ele pode ser marcante, sabe? E a gente teve aqui com o Renato e com o Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê passou seis clássicos Grenal em Porto Alegre e não venceu nenhum. Então, isso são coisas que acabam incomodando o torcedor e que acaba mexendo até dentro do próprio clube, sabe? Então, alguma coisa se espera para esse clássico. Eu estou curioso para ver como é que vai ser a maneira de jogo do Miguel Angel Ramírez e a maneira de jogo do Thiago Nunes. Por quê? Porque o Miguel Angel Ramírez, ele tem essa questão do jogo posicional e da ideia de que os jogadores, eles tenham as suas funções e as suas posições bem estabelecidas e ele gosta de trazer o adversário para dentro do seu campo. Ele traz a marcação do adversário para dentro do campo para tentar sair em velocidade. Eu estou curioso para ver se ele vai fazer isso com o Grêmio, que é um time que, se tu deixar ele marca em cima e ele te tira o espaço e ele dificulta o teu jogo. E eu estou curioso para ver também como é que o Grêmio vai fazer para trabalhar em cima dessa questão do Internacional, porque o Internacional é um time que, quando sobe, ele é um time muito compactado. Então, essas questões todas que vão permear o tático do jogo é que estão me deixando curioso. Será que algum dos dois vai chegar e vai mexer alguma coisa? Eu acredito que não. Por isso que eu ainda estou esperando dois clássicos bem disputados e dois bons jogos. Porque eu acredito que eles não vão mexer na sua maneira de jogar e na sua forma de atuar dentro de campo. Mas daqui a pouco a gente pode ser surpreendido. A gente não sabe. E acho que principalmente pelo lado do Internacional, que está precisando ganhar confiança. está precisando ganhar ânimo para a sequência da temporada. Por que vem oscilando? O Thiago Nunes se tropeçar, vai dar aquela tropeçada, vai ser questionado, a torcida vai ficar meio de ranço, mas daqui a pouco se ganha outro jogo aqui e ali, tá, beleza, esqueceu. Mas eu acho que o Internacional está precisando se equilibrar como time na temporada. Em que pese, Luciano, o Internacional esteja bem posicionado na Libertadores ainda? Não está decidido como a vida do Grêmio na Sul-Americana, mas está bem posicionado. Mas o Inter vai jogar dois grenais aí com uma decisão também da Libertadores no meio do caminho. Já o Grêmio joga um pouco mais tranquilo, né? Os dois grenais, né? Está com a vida resolvida na Sul-Americana. O que dá para esperar? Pelo que a gente viu essa semana, né? A derrota do Inter para o Tátira. E a vitória do Grêmio para o Lanús. Venceu o Lanús, né? 3x1, venceu sobrando, né? Não foi aquela aula de futebol, mas não passou sufoco, no meu ponto de vista. Então, como é que você espera esse grenal? E dá o serviço do jogo, onde vai ser, que horas vai ser? O que esperar desse primeiro jogo? Eu espero um jogo disputado, um jogo que o Internacional vem impressionado, justamente por isso que tu falou, porque a situação dele na Libertadores, ela não está resolvida, diferente da situação do Grêmio, que se quiser poupar nos próximos jogos da Sul-Americana, e que vão ser também entre os clássicos grenal, ele não tem problema nenhum, ele pode poupar, mas o Internacional não está com esse direito, sabe? De ter... Não está com essa tranquilidade para poupar num jogo de Libertadores em função de uma final de campeonato gaúcho. O Internacional precisa jogar a vida dele, os dois jogos, e mais a partida do meio de semana contra a Olímpia do Paraguai, no Paraguai. Ou seja, o Internacional só volta a jogar em casa na última rodada, depois da final do campeonato gaúcho, que é contra o Always Ready. Eu acho que essa pressão, ela pode ser ruim para o Inter, mas ela não pode ser, por exemplo, ela não pode ser tranquilizadora demais para o Grêmio. O Grêmio não pode sentar nessa, entre aspas, vantagem de poder poupar na Sul-Americana. Ah, a gente joga um pouco mais tranquilo o Clássico Grenal, porque depois a gente não precisa viajar, a gente joga mais solto. Eu acho que não pode ser tão assim. Eu acho que os dois times, eles precisam entrar focados. É óbvio que o Grêmio vai entrar com força máxima e sem precisar se poupar para o jogo do meio de semana. Então, não tem essa necessidade, essa preocupação que o Internacional tem, porque o Inter vai precisar, além de ter que ir até o Paraguai, tem que jogar a vida no Paraguai, embora ele seja hoje líder do grupo, e é estranho a gente falar isso, ele é líder do seu grupo, mas a situação dele não é nada confortável, porque ele só é líder do grupo em função do saldo de gols, pelas goleadas que ele fez no Olímpia e que ele fez no Deportivo Tátira, aqui no Beira-Rio. Mas a situação acabou sendo complicadora, porque ele joga fora de casa com o Olímpia e depois decide em casa contra o Owens, que provavelmente vai fazer um resultado positivo na partida de hoje em casa. Então, o Internacional dorme nessa rodada, pode dormir em segundo colocado. E dependendo de como for a andança, pode ficar em terceiro colocado. Então, o Inter não tem sossego nessa Libertadores, o Inter não está com tranquilidade para jogar um Grenal focado no Grenal. O Grêmio, sim. O Grêmio pode jogar os dois clássicos focado no clássico, porque a partida do meio de semana para o Grêmio, ela é protocolar, vamos dizer assim. Ela é para cumprir tabela. Se perder, a gente ainda tem mais um jogo que depois do clássico a gente vai ver como é que vai ser. Então, sabe? E aí é só um empate, e dependendo dos outros resultados, eu posso perder também, porque eu estou classificado. Então, eu acho que o foco do Grêmio nos dois clássicos, ele é mais... Eu não quero dizer que ele é mais objetivo, mas o Grêmio está mais dentro da decisão do Gauchão do que o Inter. O Inter ainda está dividido. O Inter ainda está dentro da decisão do Gauchão, mas está dentro da Copa Libertadores, e eu não posso desfocar da Libertadores, porque senão eu caio e vou para a Sul-Americana. Exato. Então, ele ainda está dividido. O foco ainda está dividido. E o jogo é onde, esse primeiro jogo? Estádio Beira, Rio, domingo, quatro da tarde, primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. Agora é o seguinte, para a gente finalizar aqui, você que está nos acompanhando no Podcast Sul, compartilha esse vídeo para os seus amigos, aí tem decisão do Campeonato Gaúcho domingo. eu vou pegar o empate. Para mim, esse jogo nasceu empatado, termina empatado. Você não pode repetir o meu palpite, Luciano Coimbra, você tem que dar um palpite da Grêmio ou da Inde. Eu acho que pela qualidade dos dois times, não, o teu resultado é muito pertinente, até para me sacanear, mas não tem problema nenhum. Mas eu acho que o Internacional tem jogado muito bem dentro de casa. e aí eu não sei por que ele não consegue repetir boas atuações jogando fora do estádio Beira-Rio. Mesmo sendo um jogo no estádio Beira-Rio, eu acho que por essa função do Inter ainda ter pensamento dividido entre Copa Libertadores e Campeonato Gaúcho, eu acho que dá Grêmio nesse primeiro clássico. Dá Grêmio. Vamos ver. Vamos ver. O podcast no jogo fica por aqui. Eu agradeço a audiência de todo mundo que acompanhou ao vivo, você que está acompanhando em um outro horário. Não deixe de seguir o nosso canal e recomendar para os amigos. Lucero Coimbra, um grande abraço e até uma próxima. Valeu, um grande abraço. A gente se fala numa próxima aí. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL